De repente escureceu Tudo desapareceu O vazio e todo mundo só Ninguém sai pra ver o sol Tem vontade, mas não vai Não abraça e nem beija ninguém É proibido Nunca imaginei um tempo louco assim Sozinho Só eu, eu mesmo e eu Mas meu coração me diz A luz vai brilhar Vai se descobrir É o mundo novo Que vem vindo aí E vai se acabar Toda solidão Tudo de novo Fica Tudo bem Tudo vai passar 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 Tudo vai passar